Samba Quando se tem ao lado um alguém Com este ritmo que é nosso também Fazer samba não é privilégio de ninguém Música Quem foi que disse que o samba, samba tem Origem lá no morro, meu bem O samba nasce em qualquer, qualquer lugar Não dou exemplo pra não dar o que falar Quando se tem ao lado um alguém Com este ritmo que é nosso também Fazer samba, samba não é privilégio de ninguém Quem foi que disse que o samba tem Música 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 Música